O Poder de Deus Os olhos da fé, os problemas que estavam de pé, os inimigos caídos ao chão, a minha fé, não é como as ondas do mar, eu creio em Deus e sei que Ele fará, porque meu Deus é Deus de provisão. A porta que está fechada Ele abrirá, Ele acalma a tempestade, Ele rasga o mar, nem muralhas nem gigantes podem te deter, porque o Deus do impossível está com você. Ele vai na sua frente quebrando grilhões, desbaratando exércitos e batalhões, Ele é o Deus de maravilhas, Ele é o Deus de já, e o milagre em tua vida hoje Ele fará. Receba o milagre, receba a vitória agora Deus abre uma porta pra você Receba o milagre, receba a vitória agora Deus está operando em teu ser O poder de Deus está nesse lugar Posso perceber, Ele me tocar Eu posso ver, meus olhos da fé, os problemas que estavam de pé, os inimigos caídos ao chão, a minha fé, não é como as ondas do mar, eu creio em Deus e sei que Ele fará, porque meu Deus é Deus de provisão A porta que está fechada Ele acalma a tempestade, Ele rasga o mar, nem muralhas nem gigantes podem te deter, porque o Deus do impossível está com você Ele vai na sua frente quebrando grilhões, desbaratando exércitos e batalhões, Ele é o Deus de maravilhas, Ele é o Deus de já, e o milagre em tua vida hoje Ele fará Receba o milagre, receba a vitória agora Deus abre uma porta pra você Receba o milagre, receba a vitória agora Deus está operando em teu ser A porta que está fechada, Ele acalma a tempestade, Ele rasga o mar, nem muralhas nem gigantes podem te deter, porque o Deus do impossível está com você Ele vai na sua frente quebrando grilhões, Ele vai na sua frente quebrando grilhões, desbaratando exércitos e batalhões Ele é o Deus de maravilhas, Ele é o Deus de já, e o milagre em tua vida hoje Ele fará Receba o milagre, receba a vitória agora Deus abre uma porta pra você Receba o milagre, receba a vitória agora Deus está operando em teu ser Receba o milagre, receba o milagre, receba a vitória agora Deus está operando em teu ser Teu coração te diz que não tem jeito Uma voz te diz que acabou Quem te conhece diz, só um milagre Dizem tantas coisas As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo, eu posso tudo Se você crê que eu sou capaz Chega de ficar dizendo que não é ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você Só depende de você Essa é a hora Posso mudar a tua história É só acreditar que é capaz As circunstâncias dizem impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo, eu posso tudo Mas Deus está dizendo, eu posso tudo Se você crê que eu sou capaz Se for chorar, eu sou o teu consolo Estou contigo Estou contigo no teu caminhar E se encontrar barreiras no caminho A fé vai te dar asas pra alcançar Chega de ficar dizendo que não é ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Só depende de você Só depende de você Essa é a hora Posso mudar a tua história É só acreditar que é capaz Chega de ficar dizendo que não é ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Que eu te faço um campeão Que eu te faço um campeão Só depende de você Essa é a hora Posso mudar a tua história É só acreditar que é capaz É só acreditar que é capaz É só acreditar que é capaz Que eu te faço um campeão Que eu te faço um campeão Que eu te faço um campeão Música Quando ouviu o filho perguntar O Cordeiro onde está? Seu coração sangrou Quando ouviu o pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois choraram Ao ver enxergando O lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E o filho entregar Ser Isaac Deitar-se Sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E o filho entregar Ser Isaac Deitar-se Sobre as pedras do altar Quando ouviu Quando ouviu O filho perguntar E o cordeiro onde está Seu coração sangrou Quando ouviu O pai lhe responder Deus irá prover Seu coração temeu E lado a lado Em silêncio os dois choraram Ao verem chegando O lugar da decisão Um pedido assim que parte o coração Como escolher entre a fé e a razão Quando dizer não é opção E a fé te pede um sim Quando é preciso enfrentar E a alma quer fugir É difícil ser como Abraão E o filho entregar Ser Isaac Que deitar-se Sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé me pede um sim Quando eu preciso enfrentar Minha alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão E tudo entregar Ser Isaac E deitar-me Sobre as pedras É preciso coragem Pra subir É preciso ter fé Pra aceitar É preciso ter força E dizer sim E deitar-se Sobre as pedras Sobre as pedras do altar Quando dizer não é opção E a fé me pede um sim Quando eu preciso Quando eu preciso enfrentar Quando eu preciso enfrentar Minha alma quer fugir Eu preciso ser como Abraão E o filho entregar Ser Isaac E deitar-se Sobre as pedras do altar Sobre as pedras do altar Sobre as pedras do altar Não sei Como lhe dizer Todo amor Que eu sinto por você O meu tudo É tão pouco pra lhe dar Minha vida Minha vida Hoje é só Pra te amar Quando eu Ouvi a tua voz Me dizer Filho eu amo você Toda minha vida Então mudou Então mudou E a felicidade Enfim me encontrou Meu Deus Todo meu amor É só teu És o primeiro No meu coração Meu Deus Todo meu amor É só teu És o primeiro No meu coração No meu coração Quando eu Ouvi a tua voz Me dizer Filho eu amo você Toda minha vida Então mudou E a felicidade Em fim Em fim Me encontrou Meu Deus Todo meu amor É só teu És o primeiro No meu coração Meu Deus Todo meu amor É só teu És o primeiro No meu coração Meu Deus Meu Deus Todo meu amor É só teu É só teu És o primeiro No meu coração És o primeiro No meu coração No meu coração No meu coração Minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego É tua vida E nunca Me cansarei Me cansarei Posso ouvir A tua voz É mais doce Do que o meu O céu Que me tira Que me tira Desta cova E me leva Até o céu Já vi fogo E terremotos Vento forte Vento forte Que passou Já vivi tantos Perigos Mas tua voz Me acalmou Tu dá ordem Às estrelas E ao mar Para os seus limites Eu me sinto Tão seguro No teu colo Altíssimo Não há ferro Olhos Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem De pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois Sua palavra É pura É escudo Para os Que nele Crêem Por toda Minha vida Ó Senhor Ó Senhor Te louvarei Pois Meu fôlego É tua vida E nunca Me cansarei Posso ouvir Posso ouvir A tua voz É mais doce Do que o meu Que me tira Desta cova Que me leva Que me leva Até o céu Já vi fogo E terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos Perigos A sua voz Me acalmou Toda ordem As estrelas E amar Os seus Limites Eu me sinto Tão seguro No teu colo Altíssimo Altíssimo Não há ferro Olhos Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doenças Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É pura Escudo Para os Que nem lhe creem Não há ferro Olhos Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doenças Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura É escudo Para os Que nele Creem O Espírito Santo O Espírito Santo está descendo agora O Espírito Santo É tão maravilhoso Precioso Que renova Que renova a sua vida Basta você crer Seu poder Seu poder É tão divino E precioso Que sentimos Sua presença Mesmo Mesmo sem te ver Guarda-me Ó Pai Ó Pai Com a unção Do Teu Espírito Tua palavra Diz Que sou mais que vencedor Guarda-me Ó Pai Como a menina Dos Teus olhos Seja Seja meu escudo Minha proteção Meu Salvador Guarda-me Ó Pai Com a unção Do Teu Espírito Tua palavra Diz Que sou mais que vencedor Guarda-me Ó Pai Como a menina Dos Teus olhos Seja Seja o meu escudo Minha proteção Meu Salvador O Espírito Santo Está descendo agora Derramando tanta paz Em nossos corações O Espírito Santo Sempre nos acalma Nos momentos que passamos Pelas provações O Espírito Santo É tão maravilhoso Que renova a sua vida Basta você crer Seu poder Seu poder É tão divino E precioso Que sentimos Sua presença Mesmo sem Te ver Guarda-me Ó Pai Com a unção Do Teu Espírito Tua palavra Diz Que sou mais que vencedor Guarda-me Guarda-me Ó Pai Com a menina Dos Teus olhos Seja o meu escudo Minha proteção Meu Salvador Guarda-me Ó Pai Com a unção Do Teu Espírito Tua Tua palavra Tua palavra Diz Que sou mais que vencedor Guarda-me Ó Pai Com a menina Dos Teus olhos Seja o meu escudo Minha proteção Meu Salvador Seja o meu escudo Eu queria ter Mas que uma voz mais Que um amor Que uma vida pra te oferecer Pois tu és muito mais Que eu possa ter Em meu ser Tu és o autor Aquele que pintou com perfeição A vida Tu és o Senhor Aquele que me amou E és o meu Deus Meu Senhor Minha vida é Pra teu louvor Meu Deus Meu Senhor Minha vida é Pra teu louvor Eu queria ter Mais que uma voz Mais que um amor Que uma vida Que uma vida pra te oferecer Pois tu és Pois tu és muito mais Que eu possa ter Em meu ser Em meu ser Aquele que me amou Aquele que me amou Minha vida é Minha vida é Pra teu louvor Amor Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas Pra muitas vidas alcançar Eu tenho vida Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E ele pede ao mar E ele pede ao mar O que levariam Pra casa Então Jesus Com sua voz Mansa e suave Disse pra eles retornarem Para o grande mar Mas uma voz que se levanta e questiona Trabalhamos toda noite sem parar Então Jesus levanta e diz mais uma vez Peguem as vossas redes e lancem ao mar O mesmo homem se levanta e responde Pela tua palavra agora eu as lançarei Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Então Jesus levanta e diz mais uma vez Peguem as vossas redes e lancem ao mar O mesmo homem se levanta e responde Eu vou lançar a minha rede ao mar Pela tua palavra agora eu as lançarei Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar Eu vou lançar a minha rede ao mar Eu vou lançar a minha rede ao mar Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas E Ele pede almas Eis-me aqui em tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração não sente O corpo responde, minha alma não mente Sonda agora esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo, pode-se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais Me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Eis-me aqui em tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração não sente O corpo responde, minha alma não mente Sonda agora esse coração Veja, Senhor, se não tenho razão Mas eu não tenho razão Mas eu não quero ser assim Tão racional Espírito pode-se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais Me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais Me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Oh, 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 oh Faça morada em mim Vossa 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 morada em mim Se você quer ganhar Tem que saber perder Se quer ser vencedor Tem que aprender a sofrer O caminho é estreito Que te conduz para a vida Mas a porta larga Não te traz prazer Eu te dei a fé Pra você lutar Como dei seus pés Pra você andar E quem não quer ouvir Não tem direito de falar Se você quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa Numa terra Fértil nasce E se bem regada Vai frutificar E quem quer perdão Tem que perdoar Quem quer ser amado Aprenda a amar Eu sou o que sou O autor O autor da vida Se você quer me Se você quer me conhecer Tem que me conhecer Tem que me oferecer frutos de justiça E quem não quer ouvir Não tem direito de falar Não tem direito de falar E frutificar E quem quer perdão E quem quer perdão Tem que perdoar Quem quer ser amado Quem quer ser amado Quem quer ser amado Aprenda a amar Eu sou o que sou Eu sou o que sou O autor da vida Se você quer me conhecer Tem que me oferecer Frutos de justiça Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou o que sou O autor da vida Se você quer me conhecer Tem que me oferecer Frutos de justiça Eu sou o que sou Eu sou o que sou Mais perto Quero estar Meu Deus de Ti Ainda que seja a dor Que me una a Ti Sempre Eu sou o que sou Meu Deus de Ti Andando triste aqui Na solidão Paz e descanso a mim Teus braços Teus braços Eu sou o que sou 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 Cristo Então Eu sou o que sou Eu sou o que sou Eu sou o que sou Então me alegrarei Perto de Ti, meu Rei Perto de Ti, meu Rei Perto de Ti, meu Deus Perto de Ti Sozinho eu vivi E perdido em meu caminho Procurei Teu abrigo Quando o mundo me abandonou Me deste alegria Quando em mim só havia amargura Me deste amor Quando ninguém queria Me amar E é por isso que eu Te amo, Cristo E é por isso que eu Te amo, Senhor Mudaste a minha vida E o meu coração E uma nova criatura Eu sou Por isso, Senhor Eu Te louvo E por isso, Senhor Eu Te adorarei Me deste amor Quando ninguém Queria me amar E é por isso, Senhor E é por isso que eu Te amo, Senhor Mudaste a minha vida Mudaste a minha vida E é por isso, Senhor E por isso, Te adorarei Me deste amor Quando ninguém Queria me amar Me deste amor Quando ninguém Queria me amar Se a noite aparecer E o frio surpreender E o frio surpreender E o amigo me deixar Não terei meu coração Chorar a solidão Embora tudo esteja mal Uma dessas me encontrei Suas vestes Suas vestes eu toquei Trazia luz pra mim E eu tão fraco como fui Me levantou, Jesus Me levantou, Jesus Pelos vales do horror Meu coração Meu coração passou E eu pude suportar Não, não, existe mal aqui Que Deus não possa ver E a tudo derrotar Uma dessas me encontrei Suas vestes Eu toquei Trazia luz pra mim Eu tão fraco como fui Me levantou, Jesus 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 Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Espírito Vivendo Em mim Em mim Feita em mim Feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti Perdido Perdido estou sem Ti Perdido estou sem Ti Perdido estou sem Ti Este é o meu respirar Este é o meu respirar Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo em mim E este é o meu pão E este é o meu pão A Tua vontade Feita em mim E eu Eu nada sou sem Ti E eu Perdido estou sem Ti E eu Eu nada sou sem Ti E eu Perdido estou sem Ti Perdido estou sem Ti Perdido estou sem Ti Vim até aqui Derramar o meu passado em Ti Vim banhar os pés que andaram Por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço Eu sei Pois Tu sabes Por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas Tu sabes Também Que o meu choro é sincero Porém Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas Te dou Mas Te dou a minha vida É tudo o que eu tenho Recebo Recebe o meu nada Recebe o meu nada Refaz a morada Refaz a morada A vida em mim Me pegue Me pegue em Teu colo Me acalme em Teu peito Sou Teu Sou Eleito E a minha essência Exala Teu cheiro Vim Vim até aqui Derramar Derramar o meu passado Em Ti Vim banhar os pés que andaram Por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço Eu sei Pois Tu sabes Pois Tu sabes Por onde eu andei Conheces bem O meu perfume Mas Tu sabes Também Que o meu choro É sincero Porém Não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas Te dou Mas Te dou a minha vida É tudo o que eu tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em Teu colo Me acalme em Teu peito Sou Teu Sou Teu Sou Eleito Sou Teu E a minha essência Exala Teu cheiro É tudo o que eu tenho Me pegue em Teu Me pegue em Teu colo Me acalme em Teu peito Sou Teu Sou Teu Sou Teu Sou Teu E a minha essência É exala Teu cheiro Entra Que eu te amo Teu Dizem Ei Entra Entra Molda o meu ser, meu Pai Se existe algo mal em mim Tira o meu cativeiro O que não posso fazes tu por mim Pus em mim teu coração Eu já não quero ser igual O velho homem já me fez tanto mal Restaura a minha vida Restaura a minha fé Nesse teu braço forte Ter o teu amor de Pai Olha bem aqui dentro Sonda meus pensamentos É mais do que momentos Eu não te esquecerei jamais Pus em mim teu coração Eu já não quero ser igual Eu já não quero ser igual Ter o teu amor de Pai Olha bem aqui dentro Sonda meus pensamentos É mais do que momentos Eu não te esquecerei jamais Restaura a minha vida Restaura a minha vida Restaura a minha fé Restaura a minha vida Restaura a minha vida Eu não te esquecerei jamais Eu já não te esquecerei jamais E a Muralha caiu E a Muralha caiu E a Muralha caiu E a Muralha caiu Caiu, caiu E a Muralha caiu Quando o povo de Deus usou a fé E se você usar a fé Essa Muralha que está na sua frente vai cair E pelo poder de Deus não vai resistir Quando a Muralha caiu Quando a Muralha caiu Quando o povo de Deus usou a fé E a Muralha caiu, caiu, caiu E a Muralha caiu, caiu Caiu e a muralha caiu Caiu, caiu Quando o povo de Deus usou a fé E se você usar a fé O diabo vai sair correndo Porque o poder de Deus é tremendo Quando a glória de Deus desce nesse lugar Oh, e a muralha caiu Caiu, caiu E a muralha caiu Caiu, caiu E a muralha caiu Caiu, caiu Quando o povo de Deus usou a fé E a muralha caiu Caiu, caiu E a muralha caiu Caiu, caiu E a muralha caiu Caiu, caiu Quando o povo de Deus usou a fé Foram sete voltas que eles deram E ninguém desistiu Quando chegou na sétima eles gritaram E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus usou a fé E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu E a muralha caiu, caiu, caiu Quando o povo de Deus usou a fé O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas no altar Fala Deus Fala Deus Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar O profeta a Deus se aproximando Considera-se um pecador Mas o fogo santo queimando Mas o fogo santo queimando Torna útil para o seu Senhor Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas no altar Fala Deus Fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Muitos são os que vão expirando Sem ter esperança de ver Deus Vai depressa lhes anunciando Que Jesus Que Jesus nos leva para os céus Fala Deus 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 Sim, alegre, atendo ao teu mandar Breve os trabalhos serão vindos Bençãos vão os servos desfrutar E Jesus os saudará bem-vindos Esta glória espero alcançar Fala Deus, fala Deus Toca-me com braças no altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre é tento ao Teu mandar Sim, alegre é tento ao Teu mandar Música Eu sei Que estás aqui Bem perto, bem juntinho de mim Ó meu Senhor Jesus Meu primeiro amor A meu Deus Quero mais de Ti Teu amor Quero sempre possuir Pois Tu és o meu Jesus Meu primeiro amor Ah, vou sempre te amar Quero sim renovar O Teu Espírito O Teu Espírito Sobre mim Quero Te abraçar E dizer o quanto me ajuda Tudo Eu sei Eu sei Que fiz Tantas coisas Nem era Nem era para estar aqui Mas o Senhor me perdoou E me consolou E me consolou Como é bom estar Te adorando Te adorando Te adorando Aqui neste lugar Ó meu Senhor Jesus Meu primeiro amor Vou sempre te amar Quero sim renovar O teu espírito sobre mim Quero te abraçar E dizer o quanto me ajuda Senhor Oh Oh Meu primeiro amor Senhor Oh 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 Meu primeiro amor Como é bom estar Te adorando Aqui Nesse lugar Oh Meu Senhor Jesus Meu primeiro amor Oh Ah Vou sempre te amar Quero sim renovar O teu espírito sobre mim Quero te abraçar E dizer o quanto me ajuda Senhor Oh 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 Meu primeiro amor Senhor Oh 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 Meu primeiro amor Oh 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 Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas Tua mão, contudo, me escondeu Em Tua presença Ó Deus, quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas Tua mão, contudo, me escondeu Em Tua presença Oh Deus, meu Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Vou me lembrar Vou me lembrar Que até aqui Que até aqui Tua mão me sustentou Digo a minha alma se abateu Digo a minha alma, espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Em meio às provações Em meio às lutas Eu te louvarei Eu te louvarei Vem o que vier Eu te louvarei Eu te louvarei Eu louvarei Teu nome Senhor Eu te louvarei 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 Como na mão Como na mão No Teu poder Senhor Quebra o meu orgulho Eu quero descer E mergulhar Nas águas do Teu amor Me purifica Eu quero ser rico Como na mão No Teu poder Como na mão No Teu poder Meu Deus Vim aqui para buscar A bênção pra família A paz para o meu lar Não, não deixo de lutar Sem bem o que eu quero Não vou desanimar Eu firmo uma aliança Nesse altar Eu sei vou transformar Minha vida pela fé A rosa que eu levanto Em minha mão É a rosa de Saron Jesus de Nazaré Eu firmo uma aliança Nesse altar Eu sei vou transformar Minha vida pela fé A rosa que eu levanto Em minha mão É a rosa de Saron Jesus de Nazaré Meu Deus Vim aqui para buscar A bênção pra família A paz para o meu lar Não, não deixo de lutar Sei bem o que eu quero Não vou desanimar Eu firmo uma aliança Eu firmo uma aliança Nesse altar Eu sei vou transformar Minha vida pela fé A rosa que eu levanto Em minha mão É a rosa de Saron É a rosa de Saron Jesus de Nazaré Eu firmo uma aliança Nesse altar Eu sei vou transformar Minha vida pela fé A rosa que eu levanto Em minha mão É a rosa de Saron Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Senhor, incline-se A ouvir o meu clamor Necessitado sou Venha me socorrer Guarda minha alma Pois sou fiel a ti Salva o teu servo Tu és meu Deus Tu és meu Deus Ensina-me, Senhor O teu caminho Faz-me andar, Jesus Em tua verdade Louvar-te em meu Deus Louvar-te em meu Deus Enquanto eu viver Unir meu coração Unir meu coração Ao teu coração Ao teu coração Senhor Senhor, incline-se O meu coração A ouvir o meu clamor A ouvir o meu clamor A ouvir o meu clamor Necessitado sou Venha me socorrer Guarda minha alma Pois sou fiel a Ti Salva o Teu servo Tu és meu Deus Ensina-me, Senhor O Teu caminho Faz-me andar, Jesus Em Tua verdade Louvar-te em meu Deus Enquanto eu viver Une meu coração Ao Teu coração Ensina-me, Senhor O Teu caminho Faz-me andar, Jesus Em Tua verdade Louvar-te em meu Deus Enquanto eu viver Une meu coração Ao Teu coração Une meu coração Ao Teu coração É Amor Amor-te em meu Deus Amor-te em meu Deus O Teu caminho Amor-te em meu Deus Amor-te em meu Deus Estilo que há, tu és real Vou me entregar, totalmente O teu toque, abri os olhos do meu Coração, eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar, diante do teu altar Me sacrificar, aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia, no centro do teu querer Que toda a vida, sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita Minha herança Neste lugar, tu és real Vou me entregar, totalmente O teu toque, abri os olhos do meu Coração, eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar, diante do teu altar Me sacrificar, aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia, no centro do teu querer Que toda a vida, sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita Minha herança A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor A minha fonte é o teu amor A minha fonte é o teu amor Minha colheita é o teu amor Minha herança é o teu amor Se eu me humilhar, diante do teu altar E sacrificar, aquilo que me custar Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor Mas vale um dia, no centro do teu amor Que toda a vida, sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita Minha herança Minha herança Mas vale um dia, no centro do teu querer E toda a vida, sem jamais te conhecer Tu és minha fonte, minha colheita Minha herança Tu és minha fonte, minha colheita Senhor formoso és Tua face Tua face Eu quero ver Pois quando estás Neste lugar Tua graça Invade Mim Senhor Senhor Formoso és Tua face Tua face Eu quero ver Tua face 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 Oh Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, esplandecer, o meu primeiro amor. Oh Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, esplandecer, o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, esplandecer, o meu primeiro amor. Deus mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis e me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito. Deus mais uma vez segura em minha mão, minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui, me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou. Alcanço os lugares impossíveis e me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Senhor, vem e me leva além. Vem, o meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito. Vem, o meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito. E me leva além, me ajude a ousar com a minha fé, sou pequeno eu não sei ficar de pé. Vem, o meu sonho de chegar está tão longe, me dá tua mão, me tira do chão, vem me ajudar. Vem, o meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito. Vem, o meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito. Vem, o meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito. Vem, o meu sonho de chegar está tão longe, sou humano e não consigo ser perfeito. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Haverá um milagre dentro de mim, vem, o meu sonho de chegar está tão longe, E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus de me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem, o meu sonho de chegar está tão longe, Vem, o meu sonho de chegar está tão longe, sem poder. Na lá da cruz do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, Esse rio que emana lá da cruz, no lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, Sou um milagre e estou aqui. Haverá um milagre dentro de mim, vem, descendo o rio pra me dar a vida, Esse rio que emana lá da cruz, no lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem, descendo o rio pra me dar a vida, Esse rio que emana lá da cruz, no lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, Sou um milagre e estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Usa-me,esin. Usa-me, mulher de Deus. Usa-me, mulher de Deus. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre Estou aqui Tem que nascer da água Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus O mundo tem o que esquecer A velha vida abandonar Tenho que nascer do Espírito Santo Tenho que olhar para Cristo Orar também Tem que nascer do Espírito Santo Até o fim da estrada Tem que nascer do Espírito Santo Tem que nascer do Espírito Santo Tem que nascer do Espírito Santo Orar também Tem que nascer do Espírito Santo Tem que nascer do Espírito Santo Tem que nascer do Espírito Santo Até o fim da estrada Tem que nascer da água Tem que nascer de Deus Tem que nascer do Espírito Santo Pra ser um filho de Deus Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conhece Se me assento ou me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabe todos os meus passos Ainda que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Deus, Tu me cercas em volta Tua mão em mim repousa Tal ciência grandiosa Não alcanço de tão alta Se eu subo até os céus Se eu subo até os céus Sei que ali também te encontro Se no abismo está a minha cama Se no abismo está a minha cama Sei que ali também me amas Senhor, eu sei que Tu 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 me sondas 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 Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser O pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que me Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser O pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que me Dá-me a parte que me cabe da herança Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor Tudo é do Pai, toda honra e toda glória É dele a vitória, alcançada em minha vida Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador Vem mais forte ao meu Senhor, que me cura por amor Que me cura por amor Deus me deu Um coração novo Deus me fez Me fez nascer de novo Colocou Um novo coração Completamente novo Deus me deu Um coração novo Deus me fez Me fez Me fez Me fez nascer de novo Me fez nascer de novo Colocou Um novo coração Completamente novo Completamente novo Quando o amigo Deus me deu Deus me deu Colocou Um novo coração Um novo coração Completamente novo Um novo coração Senhor Em Jerusalém se viu, os soldados conduziam meu Jesus. E o povo se acercou ali para ver aquele que levava a cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor, a coroa de espinhos viu então. E ouviu ao caminhar escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa, a sofrer terrível dor. Como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali, por mim, por Ti. E da vinha dolorosa, segue então para a rua de cruz. Com seu corpo já ferido e marcado pela dor. A coroa de espinhos viu então. E ouviu a cada passo, escárnios a ferir-lhe o coração. Pela via dolorosa, a sofrer terrível dor. Como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali, por mim e por Ti. E da via dolorosa, segue então para a rua de cruz. Seu sangue, porém, há muitos também. Pode então redimir a Jerusalém. Pela via dolorosa, a sofrer terrível dor. Como ovelha veio Cristo, Rei e Senhor. Quanto amor Jesus mostrou, sofrendo ali, por mim, por Ti. E da via dolorosa, segue então para a rua de cruz. Quanto amor você crescer, porque ouviu, então pelo certo nível você vai se suceder. Quanto amor você... Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Vou descer a casa do oleiro Eu quero ser E te olhar nos olhos Para perder o medo De me entregar completo Quero ser restaurado Por teu amor e graça Eis-me aqui de novo Faça o teu trabalho Vou descer a casa do oleiro Eu quero ser E te olhar nos olhos E te olhar nos olhos E te olhar nos olhos Para perder o medo De me entregar completo Quero ser restaurado Por teu amor e graça Por teu amor e graça Eis-me aqui de novo Eis-me aqui de novo Conheces Conheces meu querer Conheces minha fé Conheces meu caminho E minha história Conhece meu amor e graça Do mundo Do mundo me afastei E a vida entreguei E foi a melhor escolha Que eu já fiz Amigos eu perdi Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio a solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição Me conduzia Ah se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia O tempo que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha Que eu já fiz Ah se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia Não perderia O tempo que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha Que eu já fiz Amigos eu perdi Amigos eu perdi Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio a solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição No meio da aflição No meio da aflição Me conduzia Se antes eu soubesse Ah se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo Que eu perdi Agora que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha Que eu já fiz Mas se antes eu soubesse Mas se antes eu soubesse Como é doce te seguir Não perderia o tempo Que eu perdi Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha Que eu já fiz Agora que te encontrei Nunca mais te deixarei Eis a melhor escolha Que eu já fiz Eis Um dia em Berseba saiu, partindo para Moriá, um velho levando o menino calado a pensar. Ninguém conhecia o mistério, seguiam só os passos seus, mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus. O dia caía e então, paravam para descansar, e na madrugada seguinte voltavam a andar. O velho Abraão, sem temer, sabendo que Deus grande é, seguiam o encontro de Deus para provar sua fé. Três dias passaram e então, ali conseguiram chegar, no certo lugar onde a fé Ele iria provar. Os servos ficaram e assim, levando o menino Ele foi, deixando a certeza que os dois voltariam depois. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar, quem sabe Abraão, nessa hora, começou a chorar. Isaac perguntou, meu pai, cadê o cordeiro, onde está? Meu filho, o cordeiro pra si, Deus proverá. Proverá, 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 meu filho, o cordeiro pra si, Deus proverá, 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 meu filho, o cordeiro pra si, Deus proverá, proverá, meu filho, o cordeiro pra si, Deus proverá. O velho Abraão preparou, com todo cuidado, o altar, colocando a lenha em ordem, pra o fogo pegar. Pegou um menino e amarrou, deitou sobre o altar, então, estava bastante afiada, uma arma na mão. O velho Abraão, pela fé, do plano de Deus, não fugiu, estava disposto a cumprir o que Deus lhe pediu. Mas com ele, o anjo bradou, não faças nada ao filho seu, porquanto agora eu sei que temes a Deus. Proverá, proverá, amigo, a vitória pra ti, Deus proverá. Proverá, proverá, amigo, a vitória pra ti, Deus proverá. Proverá, proverá, amigo, a vitória pra ti, Deus proverá. Proverá, 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 amigo, a vitória pra ti, Deus proverá. Amigo, a vitória pra ti, Deus proverá. Amigo, a vitória pra ti, Deus proverá. Amigo, eu preciso de ti, Vem, escuta as batidas do meu coração. Chamando pelo teu nome Senhor Jesus Preciso de ti Sou criança de colo Não me deixes cair Da tua santa presença Não me deixes sair Apacenta o meu coração Como um pai se deleita Nos teus filhos Tu me amas Senhor, tu me amas Que anima sabente As águas Que curam Que restauram Águas tranquilas Que descem do trono Águas tranquilas Que fluem dos teus rios Jesus 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 Preciso de ti És o ar que eu respiro Eu preciso de ti Vem, escuta as batidas Vem, escuta as batidas Vem, escuta as batidas Do meu coração Chamando pelo teu nome Senhor Jesus Jesus Preciso de ti Sou criança de colo Não me deixes cair Da tua santa presença Não me deixes cair Não me deixes cair Apacenta o meu coração Como o pai se deleita Nos teus filhos Tu me amas Senhor, tu me amas Guia-me mansamente Sente as águas Que curam Que restauram Águas tranquilas Que descem do trono Águas tranquilas Que fluem dos teus rios Jesus 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 Como o pai se deleita Nos teus filhos Tu me amas Senhor, tu me amas Guia-me mansamente As águas Que curam Que restauram Águas tranquilas Que descem do trono Águas tranquilas Que fluem dos teus rios Jesus 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 Bem mais que as forças Poderias Que a natureza E tudo o que se fez Bem mais que tudo Criado por tuas mãos Deus Deus Tu és o início Meio e fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas Que o mundo conhecer Que o mundo conhecer E as riquezas Tesouros desta terra Incomparável Incomparável És pra mim Por amor Sua vida entregou Meu Senhor Humilhado foi Bem como a flor Machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Bem mais que as forças Poderias Que a natureza E tudo o que se fez Bem mais que tudo Criado por tuas mãos Deus Deus Tu és o início Meio e fim Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas Que o mundo conhecer E as riquezas Tesouros desta terra Incomparável Incomparável És pra mim Por amor Sua vida entregou Meu Senhor Humilhado foi Uma flor Uma flor Machucada no jardim Morreu por mim Penso em mim Me amou Por amor Por amor Por amor Sua vida entregou Meu Senhor Meu Senhor Humilhado foi Humilhado foi Como a flor Machucada no jardim Morreu por mim Penso em mim Min amou Min amou Min amou Min amou Me faz um carinho Me aquece em teus braços Me empresta o Teu ombro Pra que eu possa chorar Sem Jesus não sou nada Meu mundo é deserto Meu caminho é incerto Longe do Senhor Se andei tão errante assim É porque eu não sabia Que o Senhor sofria Por me ver assim Já nem sei quantas vezes errei Mas jamais me esqueci da cruz Pois foi nela que eu diria o Senhor Morreu por mim Jesus Me faz um carinho Me aquece em Teus braços Me empresta o Teu ombro Pra que eu possa chorar Sem Jesus não sou nada Meu mundo é deserto Meu caminho é incerto Longe do Senhor Se andei tão errante assim É porque eu não sabia Que o Senhor sofria Por me ver assim Já nem sei quantas vezes errei Mas jamais esqueci da cruz Pois foi nela que um dia o Senhor Morreu por mim Jesus Se andei tão errante assim Se andei tão errante assim É porque eu não sabia Que o Senhor sofria Por me ver assim Já nem sei quantas vezes errei Mas jamais esqueci da cruz Pois foi nela que um dia o Senhor Morreu por mim Jesus Eu vou descer Eu vou descer Até o rosto tocar Até o rosto tocar o chão Até o rosto tocar o chão Até a alma se derramar Até que me deixes quebrar Eu vou descer E quando mais baixo estiver Rendido O prostrado aos teus pés Transforma-me Eu vou descer A casa do oleiro Eu preciso ser Moldado de novo Um vaso de honra Senhor Senhor Faz de mim Como assim deseja E como assim desejares Eu vou descer Eu vou descer Até o rosto tocar o chão Até a alma se derramar Até que me deixes quebrar Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer E quando mais baixo estiver Rendido O prostrado aos teus pés Transforma-me Eu vou descer Eu vou descer A casa do oleiro Eu preciso ser Moldado de novo Eu bem sei que sou barro Senhor Não sou nada Sem tua presença Eu vou descer Eu vou descer Eu vou descer A casa do oleiro Eu preciso ser Moldado de novo Eu bem sei que sou barro Um vaso de honra Senhor Faz de mim Como assim desejares Eu vou descer Eu vou descer A casa do oleiro Eu preciso ser Moldado de novo Eu bem sei que sou barro Eu bem sei que sou barro Não sou nada Sem tua presença Oh Deus Eu vou descer A casa do oleiro Eu preciso ser Moldado de novo Um vaso de honra Senhor Faz de mim Como assim desejares Moldado de novo Senhor 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 Me conheces, sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar Não quero ser só apenas o teu certo Quero atrair teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Me conheces, sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar Não quero ser só apenas o teu certo Quero atrair teu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Correndo irei pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Tu és a minha herança, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Razão da minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa do Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Vivo só pra ti Vivo só pra ti Vivo só pra ti Há muita dor, que eu trago aqui, não sei por onde começar, vem me ouvir, eu sou necessitado, ó Deus, ajuda-me. Depois de andar tantos caminhos, me achigo a ti, eu tenho tanto a lhe falar, da minha dor, são noites mal dormidas, sou sofredor. Senhor, escuta esta minha voz, tão embargada, quero aprender a seguir a caminhada. Ó vem Senhor meu Deus, não tenho a quem clamar, só tenho a ti Jesus, dá-me forças pra lutar. Escuta este clamor, que faço em teu altar, Senhor vem me ajudar. Ó vem Senhor meu Deus, segura em minhas mãos. Eu quero me entregar, de todo o coração, quero viver feliz, usando a minha fé, em ti Jesus de Nazaré. Eu tenho tanto a lhe falar, da minha dor, são noites mal dormidas, sou sofredor. Senhor, escuta esta minha voz, tão embargada, quero aprender a seguir a caminhada. Ó vem Senhor meu Deus, não tenho a quem clamar, só tenho a ti Jesus, dá-me forças pra lutar. Ó vem Senhor meu Deus, segura em minhas mãos. Eu quero me entregar, de todo o coração, quero viver feliz, usando a minha fé, em ti Jesus de Nazaré. Em ti Jesus de Nazaré. Meu Deus, como eu preciso do teu olhar. Meu Deus, como eu preciso, nos teus braços descansar, te buscar pela manhã, te rendendo o meu louvor. E no fim de mais um dia, te adorar, ó meu Senhor, nas noites frias, eu me achego a ti. Derramo a minha alma, a te suplicar, pela noite ao teu trono, eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome, pra buscar a tua unção. Pela manhã, me ponho a ti, me entrego a ti, como oferta em teu altar. Me entrego a ti, como oferta em teu altar. A minha vida, a minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a ti sacrificar. Meu Deus, como eu preciso, meu Deus, como eu preciso, nos teus braços descansar. Te buscar pela manhã, te buscar pela manhã, te rendendo o meu louvor. E no fim de mais um dia, te adorar, ó meu Senhor, nas noites frias, eu me achego a ti. Derramo a minha alma, a te suplicar, pela noite ao teu trono, eu levanto as minhas mãos, invocando o teu nome, pra buscar a tua unção. Pela manhã, me ponho a ti, me entrego a ti, como oferta em teu altar. A minha vida, o meu tudo, o meu tudo, o meu querer, venho a ti sacrificar. Pela manhã, pela manhã, me ponho a ti, pela manhã, me ponho a ti, me ponho a ti clamar. A minha vida, o meu tudo, o meu querer, venho a Ti sacrificar. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Deus, pode o mundo se abalar, seguro estou em Ti, seguro estou em Ti. Tudo foi criado por Ti, nós também, pra Teu louvor, quero sempre Te exaltar. Pois és fiel a mim, pois Tu és fiel a mim. Bom estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Vou estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. Tudo foi criado por Ti, nós também. Pra Teu louvor, quero sempre Te exaltar. Pois és fiel a mim, pois Tu és fiel a mim. Bom estar Te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do Teu amor, Jesus. 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 Estou com um coração cansado eu te adorei Com a vida apertada, minhas coisas programadas Com minhas prioridades me afastei Numa correria dessas pode até acontecer Da família que a gente ama esquecer Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos Que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo Prioriza teu coração Não abro mão da nossa comunhão Nada justifica uma vida assim Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem Senhor Assume O primeiro lugar Minha prioridade É Te buscar Acima de tudo Que há Eu não quero vaidade Pra chegar ao fim da idade Ter aproveitado o mundo e pouco te provei Quero perfumar o céu Na fragrância do louvor Quero revelar em minhas palavras O teu sabor Construir na minha casa Uma sala pra nós dois Coisas que eu necessito Ficam pra depois Eu só quero te adorar Eu só quero te adorar Por inteiro te adorar Não vou mais te entregar O tempo que sobrar Aqui estou Quero voltar Quero voltar Para os teus braços e viver tudo de novo Priorizar Priorizar Teu coração Não abro mão da nossa comunhão Nada justifica uma vida assim Eu não posso ser feliz Eu não posso ser feliz Se o Senhor não estiver em mim Vem Senhor Assume O primeiro lugar Minha prioridade Minha prioridade é Te buscar Acima de tudo Que há Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Assume O primeiro lugar Minha prioridade é Te buscar Acima de tudo Que há Acima de tudo Que há Acima de tudo Que há Minha prioridade é Minha prioridade é Minha prioridade é Minha prioridade é Minha antig 잠깐